Oi, eu sou a Lívia Furlan, eu tô vivendo aqui em Frenzy há 10 meses e eu fiz um curso por um ano na escola Spati Italiano e eu queria deixar aqui meu depoimento, dizer que estudar na escola foi super importante pra me preparar pra essa nova experiência da minha vida e aconselho a todos essa escola porque realmente pude aprender muito, tive uma base de italiano muito boa quando eu entrei pra escola eu já sabia falar italiano e já tinha estudado antes mas com a escola, com o meu professor Walter, eu pude me desenvolver muito mais eu fazia duas vezes na semana, então eu evolui muito na língua e foi nítido a importância de ter emparado corta agora de ter aprendido o italiano antes de vir pra cá até porque eu estou fazendo a minha cidadania italiana então facilitou muito, facilitou na hora de fazer amizades aqui com os fiorentinos enfim, aconselho demais a escola, tenho um super carinho e é isso muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí